Ao domingo, à semana, lavei as mulheres com flores e aromas Que passo, que passo de rua em rua O sol já abriu, sutil, aleluia Vem fazer com a promessa de viver a liberdade Sem fernos e sem valores, os que agem como altar E sempre a Ele seguir na justiça e santidade E sempre a Ele seguir na justiça e santidade Comhram a liberdade